Chama! Achei que você nem ia vir não Vai gravar, vai gravar Tom, vamos buscar agora Você não tem coragem? Vamos fazer uma cena aqui Oxi, narra a hora Essa aqui é a máfia da Savela de Luiz Antônio, rapaziada Esperar eles voltarem aí Já vai tirar umas fotos da hora Já vai colar o adesivo da máfia da Savela já aqui Que eu mandei fazer pra nós Puro sangue azul de rei Tá começando mais o que? Um vídeo no canal Solta o vídeo papai Deixa o like, se inscreve que é nóis É like, like, like Experiência, né? Só na moto dele foi 65 adesivos Ali foi A mão esquerda, só um pouquinho Aí Tá, a coisa se não ficar reta, né? Fala que ela tá na descida É, ué Essa vira não tá mais baixa à frente A gente fica a traseira mais baixa Tá assim também porque o cara tá levantando a traseira dela Ela anda nessa altura na área aqui ou pega? Anda Anda Por isso que eu não tava querendo fazer os trampos, mano Porque se dá beola em alguma cidade aí eu vou embora Verdade, mano Isso aí é uma boa Mas montado numa carrozinha A minha saqueira não era antes A minha era de Andar, mano Mas agora não anda mais Aí não tem jeito Tem gente que tá forçando meu juízo pra baixar mais Não, filho Tem que fazer essa força Como que você adivinhou, meu amigo? Você destrói o carro, poteiro Não, selo Olha os conselhos Espera aí, viado Vou filmar o compressor comigo Vai ficar um vídeo da hora Deixa a roda aparecendo, ela é cacando Agora eu posso filmar o celular Pode ir Tá pegado? Vou gravar a outra que eu vou filmá-la por dentro Bonita pra caralho por dentro Vamos voltar Olha ali, não aguenta Não quis colocar ferrão nem nada Ah, não Não vou atrás disso não Não tem polaridade aqui não, não, não? Será? Não, tem as cores, o vermelho com vermelho Aí a gente tirou pra lá Pra lavar Se dá uma autoelétrica Pega lá, melhor, né? Tem que ficar bom, ó Saudade isso daqui pra frente Saudade é dor que só quem passa sente Mas madruga que nós tava louco Deu cigarro de baile E seu whisky com água Tudo é passagem quando não existe nada significante Já era, pai Sete lá pra laver Se acender as luzes não vão receber rolo Olha cara, que só é diferente Credo Olha o seu, ué É não Já era Entendeu? Agora dá pra passar, hein? Agora dá pra fazer rolo, hein? Falou, mano? O cabradinho tá zerado, hein, mano? Cê é louco Falou! O Adiel eu conheci agora também, né, mano? Nunca tinha trocado ideia com ele Moleque da hora O Viu de gente fina E eu vou dar impulsão lá em Pradópolis Que eu preciso conhecer mais gente lá, mano Sem maldade Então, rapaziada Deixa aquele like Se inscreve no canal Quem quiser o adesivo, mano Na descrição do vídeo aí Tá a Máfia da Saveiro Que é a minha página Tá? Meu Instagram pessoal Só me chamar lá Que nós dá um jeito de viajar por correio pra vocês, beleza? Sei que não Ainda não postei foto da sua Saveiro lá Manda pra nós Lá que nós posta Tamo junto Tchau